Eu não preciso esconder este choro contigo Eu não preciso esquecer o que sinto que é vivo Eu não preciso esconder a presença que falta Eu não preciso esquecer se o que for já não voltar Sei onde te encontrar sem me perder por aí Sei o que vou falar quando você quiser ouvir Eu te abraço de novo, te pego no coro Te faço carinho, te vejo na morte Dança agarradinho, desse jeito eu adoro Chamega no pescoço, posso falar contente Que pensa na gente, eu sossego a saudade Teu sorriso traz felicidade Teu suspiro aumenta o meu amor Eu te abraço de novo, te pego no coro Te faço carinho, te vejo na morte Dança agarradinho, desse jeito eu adoro Chamega no pescoço, posso falar contente Que pensa na gente, eu sossego a saudade Teu sorriso traz felicidade Teu suspiro aumenta o meu amor Sei onde te encontrar Sem me perder por aí Sei o que vou falar quando você quiser ouvir Eu te abraço de novo, te pego no coro Te faço carinho, te vejo na morte Dança agarradinho, desse jeito eu adoro Chamega no pescoço, posso falar contente Que pensa na gente, eu sossego a saudade Teu sorriso traz felicidade Teu suspiro aumenta o meu amor Eu te abraço de novo, eu te abraço de novo Eu te abraço de novo, te pego no coro Te faço carinho, te vejo na morte Dança agarradinho, desse jeito eu adoro Chamega no pescoço, posso falar contente Que pensa na gente, eu sossego a saudade Teu sorriso traz felicidade Teu suspiro aumenta o meu amor Eu te abraço de novo, eu te abraço de novo Eu te abraço de novo, eu te abraço de novo